Simplesmente deu a louca no mercado da Fórmula 1 de uma hora pra outra, com a possibilidade até mesmo de Liam Lawson substituir Sérgio Pérez na Red Bull. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje já tivemos o vídeo do Qualys, se você não viu, veja, dê uma olhada. Tivemos ali um comparativo bem legal do Russell com o Hamilton, pra você entender onde que o Hamilton perdeu pro Russell, onde o Russell ganhou do Hamilton. E agora vamos falar sobre mercado de pilotos, sem claro antes dizer que temos camisetas excepcionais, casacos inclusive, moletons nesse período de frio aí na Paddock BR, com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, e além disso você tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, entra aí nos links na descrição, tem até um link geral da Amazon pra você ajudar o canal também, quando for comprar por lá. Bom, entrando então no mérito do mercado de pilotos, parece que essa semana da Fórmula 1 simplesmente tá sendo doida em termos de mercado de pilotos. Isso porque a Williams admitiu que pode sim mudar a sua dupla de pilotos no meio da temporada, e isso obviamente leva a crer que pode substituir o Sargent pelo Andrea Kimi Antonelli, que tá lá na base da Mercedes. Esse rumor não é novo, porém a própria equipe agora já tá admitindo essa possibilidade, porque o Sargent não está correspondendo, e de acordo com James Valdes, eles têm sim esse pensamento, mas querem primeiro melhorar o carro e depois decidir a questão dos pilotos. E claro que a Williams é uma das equipes que estão negociando com o Sainz, ou com vários pilotos, botas também, pra 2025, mas depende também do que a Mercedes vai querer fazer com o Antonelli pro próximo ano. Muita coisa rolando na Williams, e vamos ficar de olho nessa novela porque ela tá longe de acabar. Só que falando ainda de Andrea Kimi Antonelli, você sabe que o desempenho dele na Fórmula 2 não tem sido dos mais chamativos, e o Totolfi deu uma declaração durante a semana falando que talvez o Antonelli precise mesmo de um pouco mais de tempo pra ele poder melhorar, pra ele poder se adaptar, e então vão ver outros pilotos. E claro que aí o Carlos Sainz voltou a ter vida na Mercedes, por mais que a Mercedes queira um contrato mais curto e o Sainz um contrato mais longo, o Sainz tá querendo se proteger pros próximos anos, a possibilidade voltou à tona com os resultados um tanto quanto ruins do Antonelli. Porém, você sabe que hoje mesmo sábado, o Antonelli foi lá e venceu a Sprint, então ele já deu uma resposta ao Totolfi falando, olha, eu tô aqui, se você precisar de mim, você já sabe meus testes aí no carro de Fórmula 1, eu fui bem, pelo menos é isso que os rumores falam, né, eu fui bem e eu posso andar nesse carro tranquilamente. Então o Antonelli já respondeu ao Totolfi e com certeza colocou uma dúvida boa pro Wolfi, né, que é justamente se o moleque tá ou não pronto e se ele continuar agora andando bem, se ele andar bem amanhã, se ele andar bem nas próximas provas, teremos uma boa possibilidade dele ser o favorito novamente. Mas também pode ser só o Totolfi botando uma cortina de fumaça pra tirar um pouco da pressão do moleque, é uma possibilidade também. Só que a Mercedes não para por aí. O Wolfi também admitiu que cogitaram o Fernando Alonso no início do ano, quando o Hamilton anunciou a saída dele da equipe, só que o Alonso recusou a proposta da Mercedes. Olha só, o Alonso não queria andar pela Mercedes e aí ele renovou com a Aston Martin. Isso tá vindo da boca do próprio Totolfi. E eu já disse algumas vezes aqui pra vocês que o Alonso já negociou com as grandes equipes algumas vezes, a Red Bull já teve ali umas duas vezes que ele negociou, inclusive uma antes do domínio do Vettel, né, lá pra 2009, e ele recusou, não acreditou no projeto, e a Mercedes a mesma coisa, só que os chefes de equipe vivem negando, né, e aí depois de um bom tempo eles vão lá e soltam que sim, na verdade tiveram negociações, assim como foi Hamilton com o Ferrari durante muito tempo. Então o Alonso recusou a Mercedes, olha só, isso é grande, hein, o Alonso recusou a Mercedes e talvez agora ele esteja se arrependendo bastante, porque estamos vendo a Mercedes crescendo, acabou de fazer um 2 no qualifying da Grã-Bretanha, está vindo de resultados mais expressivos, enquanto a Aston Martin está se afundando cada vez mais, não consegue desempenhar bem. Então o Alonso com certeza fazendo mais um movimento de mercado chamativo, curioso, né, que o pessoal vai falar que é polêmico, e o Wolff também bateu nessa tecla que Alonso deveria ter mais títulos se não tivesse feito escolhas erradas, e ainda disse que concorda com o Verstappen de que Alonso é top 5 da história. Bom, aí é subjetivo, já fizemos um vídeo sobre isso, se você quiser dar uma olhada aqui no canal, que o vídeo tem inclusive esse espaço dos comentários para vocês colocarem o top 5 de vocês. Mas e aí, Alonso seria uma boa para a Mercedes? Diz aí nos comentários. Bom, mais uma notícia importante do mercado de pilotos, o Racing News 365 está cravando Esteban Ocon na Haas em 2025. Esse rumor não é novo também, só que agora eles não estão mais tratando como apenas um rumor, estão falando que vai acontecer e já está confirmado, só falta anunciar. Isso, mais uma vez eu digo, é de acordo com o Racing News 365, trate como um rumor até confirmação oficial, porque eu sei que vocês aí, um ou outro, o gato pingado vai falar que eu estou confirmando aqui, sendo que eu não estou, estou falando o que a matéria diz e estou deixando bem claro que é rumor. Se o Ocon realmente for confirmado, então a dupla da Haas fechou com Ocon e Berman. O Berman já foi confirmado oficialmente pela equipe recentemente. Vamos ver se é isso mesmo, os próximos dias dirão se o francês vai mesmo para a equipe americana. E agora por último, mas não menos importante, nós temos o ápice do vídeo, que é uma situação, eu diria, preocupante para Sérgio Pérez. Além de recentemente já estar circulando aí na imprensa de que ele pode sim sair numa troca com o Ricardo, agora tem uma matéria, que você confere todas as fontes aí na descrição, falando que na verdade Sérgio Pérez estaria sendo ameaçado até mesmo por Liam Lawson. Isso mesmo, você não ouviu errado. Lawson já tem um teste agendado para a próxima semana no carro da Red Bull, no RB20. E esse teste seria para filmagens promocionais, que todas as equipes têm uma quilometragem ilimitada, e a Red Bull ainda tem um pouquinho para utilizar e vai utilizar inclusive para avaliar o Liam Lawson. Então ela poderia usar o Verstappen, ela poderia usar o Pérez, ela poderia usar o Ricardo, ela poderia usar o Tsunoda, poderia usar quem for. No final, ela vai usar o Liam Lawson. E isso está gerando na imprensa o sentimento de que o Pérez pode ser substituído pelo Lawson, caso ele vá bem nesses testes. Inclusive, seria um teste para fazer um paralelo até mesmo com os testes do Ricardo, do que ele teve na equipe ano passado, você lembra? O Ricardo até, dizem né, foi bem no teste. Mas até agora na AlphaTauri, na Visa Cash App, ele ainda não desenvolveu da forma que gostariam, porque só mantiveram o Ricardo para essa temporada, porque ele tinha a possibilidade de apresentar serviço e voltar para a Red Bull no ano que vem. Como até o momento o próprio Hamilton Marco falou que o Ricardo não está desempenhando, e isso provavelmente vai tirar a vaga dele, já que os acionistas da Red Bull estão pressionando para um jovem piloto entrar naquela vaga? Então, ou o Ricardo vaza, vai para outra equipe, ou se aposenta da Fórmula 1, ou então a Red Bull arrisca e coloca ele no lugar do Pérez, ou o Ricardo vai continuar ali e o Lawson é que vai para o lugar do Pérez. Talvez o Ricardo até saia para o Pérez ser rebaixado ali para a Visa Cash App. O Ricardo tem duas possibilidades reais de ser chutado da equipe, tá? Mas essa do Lawson é novidade e o mercado de pilotos está pegando fogo, tudo isso porque Lewis Hamilton decidiu sair da Mercedes e ir para a Ferrari no início do ano. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, nós só vamos descobrir em breve quando as equipes começarem a anunciar seus pilotos, já tivemos o Berman recentemente, e agora vamos ver o que a Mercedes vai fazer, o que a Williams vai fazer, a Alpine, que está aí tentando o Sainz também, para poder fechar esse mercado de 2025. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, você trocaria o Pérez pelo Lawson? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!